Olá minha gente, mais uma vez com vocês e como sempre acontece com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Coto, duas figuras sempre presentes no nosso programa. E já vamos iniciar falando mais uma vez da nossa cidade e de um assunto muito importante, saneamento básico. E eu, no exercício dos meus dois mandatos de vereadora, tenho me empenhado em levar uma qualidade de vida às comunidades menos favorecidas. Assistimos agora ao anúncio da assinatura de um acordo entre o governo do estado e a prefeitura visando levar rede de esgoto a todas as favelas do município do Rio de Janeiro, começando pelas que têm UPPs, que, segundo revelado pela imprensa, são 133. O curioso é que as primeiras a serem atendidas, entre outras, serão o Morro dos Cabritos e Chapéu Mangueira, que já foram beneficiadas com o programa Favela Bairro nos governos passados e que tinha como objetivo principal este saneamento básico. Também estão na lista os complexos do Alemão e da Penha. Olha, já era a hora. O complexo da Penha é uma luta nossa de muitos anos. Realizei inúmeras audiências públicas na Câmara Municipal para tratar especificamente deste assunto. Esperamos que não seja apenas a assinatura de um convênio como fizeram em 2007, quando o prefeito César Maia, numa atitude insana e irresponsável, assinou também um convênio com o governo do estado, assumindo o ônus do esgotamento sanitário em todas as favelas do Rio e sem nenhuma estrutura para dar conta desta tarefa. Quando eu falo em ônus, é porque a maioria das favelas não paga água nem esgoto. Agora é que a CEDAE está criando uma taxa social com a entrada do programa Água para Todos. Mas eu quero deixar muito clara a minha posição. A favela não paga porque não pode pagar. E saneamento básico é direito de todo cidadão. Nós pagamos um IPTU altíssimo exatamente para isso, para subsidiar os menos favorecidos. Esperamos que o anúncio desse convênio não seja apenas a assinatura do Mais Um Papel, com o objetivo de dar cumprimento a um acordo internacional que faz parte do legado ambiental, que deverá ser deixado pelo Rio e que a Prefeitura assumiu, quando se candidatou a sediar as Olimpíadas. Mas vamos aguardar, sem precipitação, porque é ver para crer. Tereza, o atual prefeito é campeão em faz de conta. Alardeia milhares de projetos, mas se você for olhar, nada saiu do papel. Esse convênio a que você se referiu é realmente importante, pois além de melhorar a qualidade de vida, centenas de milhares de pessoas ajudará a reduzir o despejo do esgoto in natura na Baía da Guanabara e no Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá, que está incluído neste legado ambiental. Anunciam que vai começar por comunidades pacificadas. É justo. Tem que levar os serviços a que o cidadão tem direito. E o saneamento é questão de saúde pública. Está provado que cada real investido em esgoto são quatro que não precisarão em saúde. O desafio é grande. Pelo novo acordo, a prefeitura deverá realizar a instalação e a ligação de esgoto nas casas e a CEDAI para a manutenção, que terá um custo anual de 30 milhões, além de investir também nos troncos coletores que vão levar o esgoto até os emissários e as estações de tratamento. Como a Tereza disse, é preciso ver para crer. Um grande cientista brasileiro já falecido, Marco Urino Candor, durante 16 anos presidente da Organização Mundial de Saúde, tinha uma tese. Em qualquer comunidade humana, se você puser uma entrada de água limpa, sabão, uma saída de água suja, nem ele estava se referindo ao esgoto, que é muito mais profundo a importância, ele se referia ao ato de lavar as mãos. Você diminui a mortalidade em 20% de qualquer comunidade humana. É preciso que a promessa se transforme em realidade, porque se não, o atual prefeito Eduardo Paes e o seu antecessor César Maia ficam disputando o campeonato das promessas não cumpridas. Essa não. É isso mesmo, Gerson e Pedro. E nós até aqui no programa hoje, vamos estabelecer um comparativo entre o Brasil e o Japão. Vocês se lembram da tragédia recente neste país, o país atingido por um tsunami que fez tantas vítimas, além de casas e empresas destruídas, vale destacar um detalhe, muito interessante, aliás, o arrasto de dinheiro e barras de ouro que estavam em cofres e carteiras das vítimas levadas pelas ondas, mas que, quando encontrados, foram devolvidos às famílias. Se fosse no Brasil, para a maioria seria, dinheiro achado não tem dono. Para dezenas de milhares de japoneses que enfrentaram a tragédia, a máxima da vida é outra. Não fico com o dinheiro que não é meu. Confiaram na sua polícia, que localizou as pessoas, e 96% desse dinheiro e ouro encontrado foi devolvido aos seus verdadeiros donos. No Brasil, o exemplo de cidadania dado pelo Japão parece um conto de fadas. Ainda agora assistimos ao imoral desvio de dinheiro público destinado às vítimas das inundações na região serrana, que acabou parando nos bolsos de secretários, empresários e prefeitos de Teresópolis e Friburgo. Uma total covardia com aquelas vítimas. Político japonês não é santo, não. A questão é que a impunidade não é regra como no nosso país. Também lá no Japão, as pessoas honestas não são classificadas de otárias, como muitas vezes nós ouvimos, e chegam até a acrescentar que o mundo é dos espertos. A honestidade no Japão é obrigação de todo cidadão. E assim deveria ser no Brasil e em todos os cantos do mundo. Gostei, Tereza. No nosso país também existem exceções. Recentemente, o motorista de ônibus devolveu R$ 70 mil esquecidos por um passageiro. Belo gesto e até espantoso diante da população, pois foi homenageado com a medalha Pedro Ernesto na Câmara por um vereador. No Japão seria uma coisa normal e até uma obrigação moral. Não tinha medalha. Hoje, fala-se muito em faxina. A nossa presidente Dilma até que andou dando algumas vassouradas em políticos corruptos. Falou na herança maldita deixada pelo governo passado. Onde está essa herança? Em São Paulo, a presidente disse que o Brasil tem que fazer a faxina contra a miséria. Dilma não faz piada. Não é uma oradora que arrebata multidões. Ao contrário, a ausência de carisma parece não importar ao brasileiro. Pois os eleitores não aguentam mais a cambada de sugadores de recursos para a saúde e da educação. Talvez por parecer um peixe fora de aquário, de piranhas políticas, a nossa presidente esteja conquistando o povo. Guardem bem, no próximo dia 20 de setembro, está marcado um grande ato contra a corrupção na Cinerândia. Vocês se lembram da direta JÁ, que reuniu um milhão de pessoas em 1984? Que se repita o sucesso. Isso mesmo, Gesso. As grandes manifestações políticas dependem fundamentalmente da vontade popular, da concentração nas ruas, dos rostos na multidão, dos braços erguidos, da indignação. As diretas já voltaram pelo movimento popular. A eleição de Tancredo Neves foi um resultado do movimento popular. A derrubada do presidente Collor em 92 está a mesma coisa. E agora o combate à corrupção. Depende de todos nós, depende da União. Mas há na atmosfera uma vontade coletiva para que se restabeleça a dignidade deste país, que já vem bastante tarde. Por isso, nós lá estaremos no dia 20 de setembro e vocês também. E agora, já chegando ao final do programa, eu trago uma informação para vocês. Foi dada a largada inicial para aplicação da minha lei que estabelece noções sobre o holocausto nazista na rede pública de ensino municipal. Para isso, eu convidei autoridades no assunto educação. Lá esteve, no Cib, no último dia, 23, quarta-feira, a nossa queridíssima presidente da Federação Israelita, Sarita Schaffel, o presidente do Vardarino, que é o Conselho de Educação Judaica, Ilan Goldman, diretoras das escolas judaicas, representantes da Marcha da Vida, Liga Feminina, ARI, Conselho Juvenil Judaico, grupo de estudos da UFRJ e da UERJ. Foi ali criado um grupo que irá estudar o assunto e fornecerá o material didático à secretária de Educação, Cláudia Costin, sobre o tema o holocausto. Muito proveitoso e eu fiquei muito feliz com a presença de todos. Pedro e Gerson, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação. A você que nos assiste, tenha um bom domingo, uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!